Hoje eu vou falar quais os tipos que linha Raiza trabalha. Estou com essa, essa é a Flu. Na tabela de cores da Flu tem verde, amarelo, laranja e rosa. Onde você vai usar? Aonde você preferir, principalmente vestuário. A tex dela é 288, você consegue usar com agulha número 2 milímetros, vai depender aí da tensão do seu ponto. Vamos para a próxima linha. Essa é a que eu mais uso, inclusive é essa blusa. Essa aqui, ela também tem uma tex de 288, ela é artesanato toque de seda. Agulha também, normalmente eu uso a número 2 milímetros. Vamos para mais uma aqui. Esta é a Raiza Fashion. Raiza Fashion, por que Fashion? Porque ela tem um lurex aqui no meio, vou até tirar da embalagem. A tex dela também é 288, ela tem várias cores, tá? Então, tem uma variação de cores muito grande. Eu tô aqui, ó. Você entra lá no site, você vai ver quantas cores tem desse fio. Já a Raiza Veste, ela já tem uma tex um pouco maior. A tex dela é de 388. E pra que que você vai usar? Também pra vestuário. É uma linha assim, ela é um pouco mais grossa, só pela tex, né? Seguindo aqui com a veste, tá chegando um lançamento incrível com novas cores. Exatamente. Se antes ela era boa, imagina agora. Além de novas cores, ela está chegando com uma nova tecnologia. Só testando. Eu, apaixonada, porque eu já testei, amei, aprovei. Vamos pra Raiza Fashion Baby. Ela é a Raiza Fashion Baby. Ela é a mesma Raiza Fashion, porém, essa é tex 288 e essa é 144. Ela é a metade, tá bom? Metade. Então, ela é bem fininha. E ela também tem lurex. Quando você lê ali Raiza Fashion, é porque ela tem um lurex aqui no meio. Tem também a Baby. Essa é a Raiza Baby, tex 144. Ela é a mesma que a 288, porém, fininha, fininha e grossa. Vocês sempre me perguntam, né? Qual linha você usa, fina ou grossa? Eu, normalmente, uso a grossa. Se eu vou usar a fina, eu uso o fio duplo. Fica com a mesma tex da grossa. E mais uma linha. Essa daqui, ela é da linha Brown. Ela tem um... Vamos tirar da embalagem? Também, que é 288. Ela vem dessa forma com várias cores. E agora, eu vou falar da Raiza Antonella, que ela tem uma tex de 1444. Ela é um fio bem grosso, de uma espessura bem grossa. E ela é super indicada pra bolsas. Por que bolsas? Porque deixa a sua bolsa super leve. Extremamente leve, porque ele é um fio leve. Bem leve. Então, dá pra usar só pra bolsa? Não, dá pra você usar pra outras cores. Pra uma peseira, por exemplo. Mas assim, gente, pra bolsa, eu já fiz várias. Várias bolsas com esse fio. E eu sou apaixonada. Suplata, me dá pra fazer. E agora, teve o lançamento também da Antonella Baby. Eu estou sem a embalagem aqui, mas é que elas estão lá em cima. Qual que é a diferença? Ela é a metade da tex. Então, ela é mais fina. Pra vestuário, excelente. Já fiz várias peças de vestuário com a raíza Baby Antonella, que é a mesma, porém mais fina. E todas elas com uma tecnologia incrível, com uma qualidade incrível. Tá bom? Então, é isso. Fiquei de fazer essa resenha. Resenha ok. Até mais. Resenha ok.